Olá, boa noite. Boa noite. Uma realidade que preocupa. A missão nada fácil de um cadeirante em Porto Alegre. Décimo terceiro dos servidores gaúchos vai ser pago em seis parcelas ou por empréstimo. Desarticulada a quadrilha de tráfico de armas na região metropolitana. Zona sul da capital ganha um centro de especialidades médicas. E os 30 anos da morte de um dos maiores ícones da música gaúcha. As emoções e lembranças de quem jamais vai esquecer de Teixeirinha. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Na semana que marca o dia internacional da pessoa com deficiência, fomos às ruas da capital conferir como anda a acessibilidade. Para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção, muitas vezes uma simples saída de casa pode se transformar em risco de acidente. Imagina então para quem usa cadeira de rodas. Um em cada quatro moradores de Porto Alegre possui algum tipo de deficiência. Gente que às vezes tem dificuldade para fazer coisas do cotidiano, como entrar em um ônibus ou atravessar a rua. Aos poucos a cidade está sendo equipada com ônibus adaptados e sinais sonoros nas sinaleiras. Mas às vezes até as calçadas que parecem seguras trazem perigo. Por exemplo, essa aqui, além dela estar inclinada, ela ainda tem outra rampa, né? Então por que ela não está já reta, né? Então isso aqui também se torna uma outra dificuldade. Chega a dar medo de vento descer. É, até complicado, né? Já caiu alguma vez? Já, já caí. Dilceu concorda que o centro está mais adaptado para os cadeirantes, mas não é assim em toda cidade. Nos bairros ainda continua isso, né? Os bairros é onde mora a pessoa, é onde a pessoa precisa sair de casa, onde a pessoa precisa pegar um ônibus ou precisa, né, atravessar uma rua. Então são isso que a gente enfrenta no dia a dia. A prefeitura reconhece que os bairros mais afastados têm menos acessibilidade. Por isso mudou o critério para escolher onde rebaixar as calçadas. Se antes a prioridade era para quem pedia pelo telefone, agora estão sendo escolhidas as avenidas de maior movimento. A meta é rebaixar 500 até setembro do próximo ano. É um número muito significativo se compararmos com a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em cadeia nacional diz que estaria fazendo 500 rebaixos. E nós aqui na cidade de Porto Alegre é cinco vezes menor, estamos fazendo os mesmos 500 rebaixos. Então, de sorte que Porto Alegre está avançando muito nisso aí, mas falta muito ainda. O bairro Moinhos de Vento é um dos que está recebendo as calçadas rebaixadas. Carmen, que é mãe de dois cadeirantes, fez o teste com a filha Carolina. Aqui a gente está vendo que um carro ficou quase que no caminho ali, daí não adianta rebaixar a calçada e o carro ficar em frente, né? É, não adianta, né? Também eles têm que colaborar, né? Os carros, tudo, os veículos, para que a gente possa ter o acesso maior ainda, né? Mas eles se educam bastante ainda, né? Os poucos, né? Se educam. Respeitar o estacionamento, deixar a vaga especial livre para quem tem direito. Pequenas atitudes que garantem respeito para quem merece. Qual é a sensação que essa calçada rebaixada te dá quando tu te depara com uma? Não, quando tem é a sensação de liberdade, de poder, de ter o direito de viver, né? Atividades físicas, encontro com amigos e acompanhamento médico para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. É o que propõe um projeto realizado em Novo Hamburgo pela Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul. O objetivo é melhorar a autoestima e a autonomia dos participantes. O Rio Grande do Sul é o estado com a segunda maior população de idosos, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Também é um dos que registra a menor taxa de filhos por mulher, abaixo do índice nacional. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais do IBGE, que analisa as condições de vida dos brasileiros a partir de elementos como demografia, educação, trabalho e renda, famílias e domicílios. Entre os principais pontos divulgados está a queda na taxa de fecundidade. A média nacional, que era de 2,4 filhos por mulher em 2004, agora é de 1,74. No estado, este número é ainda menor, 1,58. Com essa redução constante, a previsão é de que o crescimento populacional chegue a zero em meados de 2030. Até lá, o país vive um período com sua maior população economicamente ativa. Momento para se preparar para o futuro. É o período que, em tese, a gente tem condições de criar mais riqueza, porque nós vamos ter mais pessoas em condições de trabalhar, em condições de estar no mercado de trabalho, até para que a gente possa fazer, hoje, a poupança que a gente vai precisar para o futuro, porque nós vamos ter uma sociedade bem mais envelhecida. Em relação à distribuição por cor e raça, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com menos pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Apesar de representar apenas duas em cada dez pessoas, esse número é maior que em anos anteriores. Para o IBGE, esse aumento não representa um crescimento real da população negra. Tem a ver um pouco, assim, com a questão dos direitos, né, que vem aumentando, a questão das cotas nas universidades, né, então, isso faz com que as pessoas deixem de, digamos assim, ter vergonha de declarar sua cor, entendeu, e façam hoje porque os direitos aumentaram, entendeu. Esses indicadores, disponíveis no site do IBGE, podem ser verificados ano a ano, desde 2004. Procon de Porto Alegre notifica lojas por maquiagem de preços na Black Friday. A medida foi motivada por denúncias de consumidores contra as lojas virtuais Ponto Frio, Americanas, Walmart, Colombo e Magazine Luiza. Também foi notificada a unidade do supermercado nacional, que fica na Avenida Carazinho. Os estabelecimentos têm 72 horas para apresentar explicações. Os servidores gaúchos só vão receber o 13º no ano que vem, ou por empréstimo bancário. O governo do estado diz que não tem recursos para fazer o pagamento integral. As contas apertadas só vão permitir começar a pagar o 13º deste ano, em junho do ano que vem. Serão seis parcelas até novembro. O projeto, que precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa, autoriza o abono aos servidores em caráter indenizatório, com correção de 0,81%, mais a variação das letras financeiras do estado. Mas quem preferir receber agora, pode buscar um empréstimo em qualquer banco. O custo desta operação deve nos onerar em torno de 25% do valor da folha. Ele é menor do que seria o revés de não pagar. O estado seria responsabilizado por mais do que isso, gastaria mais do que isso. Mas, por outro lado, o servidor não terá nenhum prejuízo para aqueles que optarem em buscar fazer uma operação dessas nas instituições financeiras, ou até mesmo aqueles que, porventura, não necessitarem, resolverem isso, aguardar para o recebimento dentro dessas parcelas. Servidores com outros financiamentos, ou mesmo em débito com o banco, também devem conseguir um empréstimo pelas garantias legais do pagamento pelo estado. As operações sempre dependem das instituições financeiras. O estado pede autorização para fazer o pagamento com data e percentuais, como foi para a Assembleia. Agora, o histórico mostra que, como o 13º é uma parcela consignável, não há problema nenhum em relação a cadastro e qualquer outro impedimento. Aqueles que já tenham algum tipo de operação, de financiamento, não teriam, em tese, nenhum prejuízo. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de tráfico de armas. Uma operação realizada hoje cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em Viamão e São Leopoldo. Numa das casas revistadas, foram encontradas munições dentro de garrafas e armamento de uso restrito. Desde o começo da investigação, já foram presas 13 pessoas. A quadrilha é suspeita de fornecer armas para traficantes de drogas e criminosos especializados em roubo de cargas. Muito calor e baixa nebulosidade na fronteira oeste neste fim de semana. A máxima em Uruguaiana pode chegar a 29 graus. Tempo parecido em São Borja, onde faz 29 graus. Muita nebulosidade em Alegrete, mas o sol aparece. A temperatura chega aos 28 graus. E veja ainda nesta edição, a saudade do ídolo. Os 30 anos da morte de Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. E logo após o intervalo, novo Centro de Especialidades Médicas da Zona Sul de Porto Alegre vai ajudar a desafogar o atendimento pelo SUS. A gente volta já. Previsão de chuva na serra neste fim de semana. Em Caxias do Sul, máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, temperaturas amenas, mas não deve chover. Faz 26 graus. Chance de calor e tempo abafado no noroeste. A máxima chega a 29 graus em Ijuí. Saiu da arma de um policial o disparo que atingiu o comerciante Elvino Nunes Adansuki, dono desta padaria no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ele foi morto em setembro, durante uma troca de tiros entre a Brigada Militar e criminosos que haviam assaltado um supermercado do bairro. O resultado do exame de balística foi entregue hoje à Polícia Civil pelo Instituto Geral de Perícias. A Zona Sul da capital ganhou um centro de especialidades que vai beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde. É uma parceria entre um hospital privado e o Poder Público. O novo centro de especialidades, que faz parte do Complexo Hospitalar da Restinga e Extremo Sul, conta com quatro especialistas em infectologia e medicina interna. A capacidade inicial é de mil atendimentos por mês. O Ministério da Saúde investiu mais de 114 milhões de reais na construção do centro. O custeio, no valor de 5 milhões de reais mês, vai ser pago 50% pelo Ministério e os outros 50%, divididos entre o Governo do Estado e o Hospital Moinhos de Vento, que também é o gestor do hospital. Nós estamos apresentando, em fase final de aprovação, um projeto de segurança do paciente, onde nós devemos, em 20 hospitais no Brasil, implementar sistemas de segurança do paciente e a capacitação toda ocorrerá aqui dentro desse hospital. Um instrumento estratégico do sistema público de saúde para alavancar projetos de interesse do Ministério, do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre. O centro de especialidades recebeu equipamentos no valor de 4 milhões e 400 mil reais. São sete consultórios para atendimento especializado. Ao todo, serão 19 salas entre atendimento ambulatorial e especializado, que envolve, inclusive, cirurgias. O atendimento no Hospital da Restinga é 100% SUS. É uma grande conquista da comunidade, da sociedade da Restinga e do extremo sul de Porto Alegre. Ele é um processo, um projeto grande que está financiado pelo PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS. O Centro de Especialidades do Hospital da Restinga vai atender de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 3 da tarde. Asilo Padre Cacique lança campanha de apadrinhamento para os 150 vovôs e vovós atendidos pela instituição. A ideia é que os colaboradores se comprometam a doar um salário mínimo por mês. O dinheiro vai ser usado para pagar os públicos da entidade, que gasta em média R$ 3 mil mensais para manter cada morador. Também é possível ajudar com apadrinhamento afetivo, fazendo visitas ao local para interagir com os idosos da casa. O TV Repórter inédito deste domingo, às 10h30 da noite, vai falar do envelhecimento da população. Você vai ver que a qualidade e a expectativa de vida mudaram para melhor. O programa é reapresentado na quarta, às 10h da noite. Velhos vivendo mais, crianças sobrevivendo aos primeiros anos de vida, casais com menos filhos. E a cada nova geração, a pirâmide etária se modifica. A partir dos 30 anos, mudanças orgânicas já começam a acontecer. Mas, em termos práticos, isso é pouco percebido, é pouco perceptível. Araci é a caçula de 10 irmãos. O mais velho tem 89 e todos estão vivinhos da Silva. Pois no dia em que ela nasceu, 41 anos era a expectativa de vida no Brasil. A senhora se lembra o que marca a sua idade ali, próximo aos 40 anos de vida? 40 anos de vida. A senhora já tinha filhos? Sim, já era até vó. Já era até vó, já sou bisa. Pouca chance de chuva no centro do estado neste final de semana. A temperatura não passa de 29 graus em Santa Cruz do Sul. Tempo parecido com o de Santa Maria, onde a máxima chega a 28 graus. Fim de semana agradável em Cachoeira do Sul. Por lá, os termômetros registram 28 graus. Fundação Piratini recebe emissoras parceiras do interior. O encontro realizado hoje reuniu diretores da fundação e representantes de TVs universitárias e comunitárias que, desde março, participam da programação da TVE, fornecendo conteúdo jornalístico. No evento, foram discutidos temas como o financiamento da produção audiovisual, comento a novas iniciativas das emissoras e possíveis projetos realizados em coprodução pelas parceiras e a TVE. Fim de semana de muitas nuvens e pouca possibilidade de chuva em Porto Alegre. A temperatura vai a 26 graus. A nebulosidade vai ser menor em Novo Hamburgo, com chance de sol no domingo. Faz 30 graus. No litoral, pode fazer calor. A máxima em Tramandaí chega a 29 graus. E assista no próximo bloco. Muita emoção e boas lembranças. As memórias de um ídolo que morreu há 30 anos. A gente volta em instantes. Muita nebulosidade no sul do estado neste fim de semana. Mas a possibilidade de chuva é pequena. Na fronteira, pode fazer frio pela manhã. Máxima de 25 graus em Bagé. Clima parecido em Pelotas, onde faz 24 graus. Muitas nuvens também em Rio Grande. A máxima chega aos 24 graus. Legado Olímpico. Foi inaugurado na Universidade Federal de Santa Maria um laboratório de performance em ambiente simulado. É o primeiro do país e da América Latina capaz de simular diferentes condições de altitude, temperatura, vento e umidade para o treinamento de atletas. Também oferece acompanhamento médico. A obra custou mais de um milhão de reais. Investimento feito pelo governo federal dentro do Plano Nacional de Legado dos Jogos Rio 2016. Ontem nós mostramos aqui no 2ª edição a iniciativa de uma comunidade em Arroio do Meio, que transformou lixeiras em floreiras. Uma maneira de ajudar o meio ambiente e também deixar a cidade mais bonita. O exemplo de hoje vem do noroeste do estado. Os moradores do interior do município resolveram recuperar as cadeiras de palha da comunidade usando garrafas PET. A reportagem é da TV em Juiz. Uma comunidade unida em prol de um único objetivo, reformar as cadeiras. Mas como fazer isso sem gastar material e mão de obra? Em meio à crise, como deixar mais agradável o espaço onde são realizados os encontros festivos e missas da comunidade? Respostas para essas perguntas todos tinham em casa. Utilizar garrafas PET. Há muito tempo que a gente estava com essas cadeiras estragadas e pensando como fazer também. E num encontro desses da IMATER que nós tínhamos aqui, daí surgiu a ideia. Além de economizar com mão de obra e material, eles ainda contribuíram. A gente teve um probleminha técnico com essa reportagem. Daqui a pouco, então, a gente assiste ela na íntegra. Agora a gente fala de um dos teatros mais antigos do país que completou 182 anos de portas fechadas. A reforma do 7 de abril em Pelotas, no sul do estado, começou há dois anos e ainda não tem data para acabar. Mas isso não impediu os artistas de prestarem uma homenagem esta semana a esse que é um dos prédios mais queridos da população. A reportagem é da TV UCEPEL. A importância histórica do 7 é inquestionável. O teatro mais antigo do estado e o quarto do país sem o país. Hoje está assim. A reforma começava em 2013 por causa do risco de estragamento. A gente podia utilizar o teatro, inclusive o acesso a ele só se dava com equipamentos de segurança. A partir de então, a gente fez um projeto, foi contratado pelo IFAM um projeto de restauração para cobertura. E essa obra de cobertura, ela foi muito importante porque ela manteve a integridade do bem. Nós, da Secretaria de Cultura, tínhamos o entendimento que após essa restauração da cobertura, em seguida já seria... Uma árvore de Natal diferente para despertar a solidariedade. Em Caxias do Sul, na Serra, uma ação da Pastoral da Criança, em parceria com uma loja da cidade, pede presentes para pequenos de comunidades pobres. Para participar, basta escolher uma foto e comprar um brinquedo para doação. Até o dia 24 de dezembro, a meta do projeto Estação Solidariedade é presentear cerca de 3 mil crianças carentes. Em 4 de dezembro de 1985, os gaúchos perdiam Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. Hoje, 30 anos depois, o túmulo de Teixeirinha, no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, foi visitado por dezenas de fãs. Um dia para reverenciar a memória do maior artista popular da história do Rio Grande do Sul. Flores, orações, saudades e música para homenagear Teixeirinha. Hoje fiquei muito triste, meu bem, ouvi boatos que você não tem, meu coração. Para os admiradores, o dia de hoje serve para lembrar porque o artista é o mais querido da história do Rio Grande do Sul. Sempre vou ser fã dele. Foi um bom cantor, um dos melhores cantores para mim na minha vida, que eu vi na minha vida, foi ele. Há 30 anos, esses fãs visitam o túmulo de Teixeirinha. E hoje é homenagem, nem como fundo musical, a canção mais conhecida do artista gaúcho, Coração de Luto. A música gravada em 1960 vendeu mais de 25 milhões de cópias. Sua capacidade de improvisação era uma marca, assim como a simplicidade das letras, que falavam de amor e do dia a dia de pessoas comuns. Canções que conquistaram milhares de fãs pelo Brasil afora e também no exterior. Teixeirinha também foi um dos maiores fenômenos populares do cinema brasileiro. Seus filmes chegaram a superar um milhão e meio de espectadores, marcas obtidas apenas nos três estados do sul do país. Para uma das filhas do artista, as qualidades de Teixeirinha não eram evidentes apenas nos palcos ou nas telas. Ela relembra emocionada, bons momentos vividos ao lado do pai. Quando eu chegava na casa dele e ele mandava eu entrar, a empregada preparava um suco de laranja, porque ele tinha muita laranja na chácara. E ele mandava servir para mim e para minhas filhas, que eram pequenininhas, sabe? Então, essa lembrança eu vou guardar para sempre, sabe? Porque amo muito ele e vou amar até eu morrer. É verdade, eu tenho cheirinha nesta noite de calor, ando fazendo visita, visita cheia de amor. E agora eu vi vocês, o plateia multicor, boa noite sinceramente, meu lindo jardim de flor. Reportagem sobre as cadeiras recuperadas com garrafas pet pelos moradores de Ijuí, você assiste na segunda-feira aqui na TVE. E hoje nós encerramos o segunda edição ao som de Teixeirinha. Voltamos na segunda-feira às sete e meia da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e um ótimo fim de semana. O mundo que eu tive na minha vida foi quando com nove anos perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida. Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei.